Ah, rei da tradicional Dizem que a vida é um sopro Oh, estás aqui amanhã não Deixa eu aproveitar Eu quero aproveitar Dizer o quanto eu te amo Pra todo mundo saber Amor Não quero ser valorizado Depois de Deus me levar Amor Não quero ver você chorar Depois de eu passar Alô, alô Eu estou a pedir em me abraçar Hoje pode ser o último dia Porque amanhã ninguém sabe Alô, alô Eu estou a pedir em me tocar Como o último dia Porque amanhã ninguém sabe Olha, não vejo a hora De você tocar esse corpo agora Sai, me já está a passar Bona, vamos lá, aproveitarei Você está a ginga porque Parece Deus em você Que está a controlar essa vida Cada um ano Ah, não vejo a hora Cada minuto Deus conta Que me informe Porque o amor é Porque você está a temor Alô, alô, eu estou a pedir me abraçar Hoje pode ser o último dia, porque amanhã ninguém sabe Alô, alô, eu estou a pedir me tocar Como o último dia, porque amanhã ninguém sabe Eu me sinto bem mal, é depois de te perder Quero estar ao teu lado, já não quero te perder Por ele toca pouco, não perca tempo Alô, alô, eu estou a pedir me abraçar Hoje pode ser o último dia, porque amanhã ninguém sabe Alô, alô, eu estou a pedir me tocar Como o último dia, porque amanhã ninguém sabe Alô, alô, eu estou a pedir me abraçar Hoje pode ser o último dia, porque amanhã ninguém sabe Alô, alô, eu estou a pedir me tocar Como o último dia, porque amanhã ninguém sabe Alô, alô Alô, alô Alô, alô Alô, 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 alô, alô O que é isso?